Vamos cantar as janeidas, vamos cantar as janeidas Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras Elas são bonitas que nem rosas, são as rosas de Santa Maria de Cercente É bem elas, uma salva de palmas Tenho uma camisola tão bonita, olha vir-se lá ao contrário, para que o público possa ver as vossas camisolas Vire-se lá, vir-se lá Com licença Ora, com licença, está a ver o Sr. Bem-vocado? Santo, vamos fazer assim, eu depois dou-lhe uma de jerte no chano e a senhora dá-lhe uma camisa densa, pode ser? Combinado E agora vamos às janeiras E agora vamos às janeiras Com licença, olha vir-se lá Amém. 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 Amém.